Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modalagem de Costura Objetiva. No vídeo de hoje, eu vou estar falando sobre o passo a passo de ontem, né, lá do nosso site, que é o passo a passo 38. Então, pra você baixar o seu passo a passo, é só você clicar no link aqui em cima, né, que a gente sempre coloca aqui no vídeo, pra você baixar o seu passo a passo e colecionar, que nós já estamos com 38 passo a passo, né, isso que já fizer 38º. Então, baixe o seu passo a passo, colecione, pra você aprender muito mais sobre modelagem. Aqui eu deixo os links, qual foi a base que eu utilizei, eu falo sobre tecidos, a quantidade de tecidos que você vai gastar, provavelmente, né, porque é impossível a gente falar a quantidade certinha, mas eu dou uma média de tecido, falo mais ou menos sobre quais os tipos de tecido que você deve utilizar. Então, assim, aqui fica bem mais fácil, quando você baixa o seu passo a passo e assiste o vídeo aqui depois, né, que eu gosto de gravar o vídeo pra falar um pouco mais sobre esse passo a passo, que dá pra você entender melhor o que que eu fiz, como que eu fiz. Bom, então aqui eu utilizei a base objetiva, que é a base que eu disponibilizo gratuitamente lá no meu site, até deixei o link aqui pra vocês, né, mas pra quem quer receber as bases em casa, impressas, coladas, tudo prontinho, tamanho real, é só você clicar nesse link e conhecer a nossa loja, nós temos bases pra tecido, bases pra tecido plano, pra malha, né, tem vários moldes já prontos, então conheça a loja que tem muita coisa boa lá. E temos também o nosso guia inicial de tecidos, que tá fazendo muito sucesso, né, a gente lançou agora dia 8 e o pessoal tá gostando, assim, bastante, porque é um guia pra orientar vocês sobre tecidos, eu vejo que muitos alunos, seguidores, têm dúvidas sobre tecido. Então nós estamos, nós desenvolvemos, né, esse guia, olha só, ele é com capa dura, pra você entender mais sobre tecido. Aqui a gente vai falar sobre os tecidos e deixar pra vocês uma amostra, pra você ver qual que é o tecido que a gente tá falando, né. Então sempre vai ter uma amostrinha aqui, a gente fala sobre o tecido, explica onde você vai utilizar, em que tipo de roupa que você vai utilizar, né, e sempre tem uma amostra aqui pra você sentir a textura do tecido. E a gente ainda fala sobre forro, sobre entretela, né, olha só, tem amostras de entretela, a gente fala sobre os forros também, tem a parte de forros, tem a parte onde eu explico qual quantidade de tecido que você vai gastar, então eu ensino você a medir, né, mais ou menos como que vai ser, pra você, olha só, nessa parte aqui eu ensino você como medir, ter uma noção da quantidade de tecido. Aqui temos também a tabela da BNT, que é a tabela que você vai ter uma ideia também, nessa tabela da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala pra você vários tipos de roupa e quantidade que vai gastar, tamanho T, MG, então essa tabela vai pra você também. E por último a gente tem alguns modelos, né, modelos e tecidos recomendados. Então eu vou colocar alguns modelos aqui e vou explicar quais os tecidos que você, que daria certo pra eu fazer esse modelo, né, porque às vezes eu olho assim e falo assim, ah, Fanny, que tecido que é esse aqui? Eu falo, por exemplo, assim, ah, zibeline, aí a pessoa não encontra zibeline, ela não sabe por qual substituir. Então eu vou estar falando dos modelos e alguns tecidos que poderiam dar certo, né, pra fazer aquele tipo de roupa, tá certo? Então assim, é um guia muito completo mesmo, né, que é um aprendizado muito grande sobre tecido, que é só você ir na loja, né, fazer o seu pedido que nós enviaremos pra você com muito carinho, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso vestido. Então é um vestido bem bonitinho, com manga longa e lastex na cintura. Muita gente tem dúvidas a respeito de lastex. Eu já tenho vídeos aqui no canal, ensinando a ajustar a máquina, ensinando também, tem uma blusa, tem elástico aqui no punho, tem elástico na cintura e aqui em cima, uma ciganinha. Então já tem vários vídeos aqui a respeito de lastex, mas muita gente ainda tem dúvida. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui também na descrição, né, da blusa que a gente tem com elastex e do vídeo de como regular a máquina, pra você já entender um pouco mais. O primeiro passo aqui que eu coloquei é a base que a gente vai utilizar, que é a base de vestidos size blusas, que eu vou deixar o link pra você que não baixou ainda, né, ela é disponibilizada gratuitamente. E a manga, nós vamos precisar da manga longa, porque você vai baixar junto com essa aqui, a manga curta, mas se você aumentar no comprimento, você vai ter a manga longa. Depois, o segundo passo é a gente separar o corpinho da saia, porque a gente vai trabalhar separado aqui, né, não tem necessidade de a gente trabalhar junto, frente e costa. No caso do corpinho das costas, nós não vamos alterar em nada, porque aqui na cava nós não vamos mexer, porque ele tem mangas. Aqui no decote nós não vamos mexer, porque ele é bem enxergadinho no pescoço. Então, aqui em cima eu não vou mexer em nada, eu só vou mexer aqui embaixo, na parte do cos, eu vou marcar aqui, um cos de 8 centímetros. Então, é a parte que vai ser de lastex. Então, eu vou marcar aqui, 8 centímetros. Na parte da frente, eu vou marcar 8 centímetros aqui na lateral, e vou marcar aqui, no meio da frente, eu vou marcar 14 centímetros. Essa marca que eu achei que ficaria legal, você pode mudar também, tá? Nada aqui é uma medida que precisa ser exatamente essa, você tem liberdade de mudar um pouco também as suas medidas aí. Agora eu vou vir, vou fazer uma ligação curva aqui, fazendo um piquinho. Aqui agora, eu vou ter que diminuir nessa parte aqui, pra vocês entenderem melhor o processo, porque eu poderia tirar tudo aqui, mas eu vou fazer confusão na cabeça de vocês. Então, eu quero mostrar pra vocês como que eu cheguei a essa conclusão. Então, aqui embaixo, essa pinta tem 3 centímetros, né? Então, eu vou colocar a mesma largura aqui em cima. Olha, eu vou colocar aqui, 1,5 pra lá, 1,5 pra cá. Aqui nessa parte, a mesma coisa. Olha, 1,5 pra cá, 1,5 pra cá. E aqui eu vou ligar reto, eu vou fazer uma pence reta, olha, pra eu fechar ela depois, pra ela não curvar, porque aqui é cintura, então, eu preciso que ela ajuste no corpo sem curvar. Se eu fechar ela desse jeito aqui, ela vai ficar curvada. Agora, então, a parte das costas, olha, eu vou separar aqui. Aqui em cima eu não vou mexer em lugar nenhum que eu vou mexer. Eu só vou mexer aqui. Vou cortar essa parte. Aqui eu vou fechar essa pence. Olha só, vou fechar, tá vendo que ela continuou reta, mas diminuiu, né? Ela ajustou mais na cintura. Que essa era a largura da pence que eu ia fazer. Então, eu vou ajustar aqui. Prontinho. Aqui é a medida original, tá? Do meu pós. Agora, aqui na parte da frente também, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, cortar, e vou fechar a pence. Essa pence aqui. Só que essa pence aqui, como eu cortei aqui inclinável, ela vai dar uma quiminha aqui. Eu tenho que ajustar essa quina. Tá vendo que ela deu tipo uma preguinha aqui? Eu tenho que vir aqui, e eu vou pregar um pedacinho de papel. Olha só onde que deu a quiminha aqui, tá vendo, ó? Uma escadinha aqui. Então, aqui eu vou consertar isso. Eu vou vir aqui com essa curva que eu fiz, né? E vou consertar aqui. Vou colocar ela certinho aqui. Prontinho. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Esse cós, eu vou cortar ele, depois que eu passar lastex no tecido, eu vou cortar com esse cós. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir nele, porque o lastex não é um tecido que estica, é como se fosse uma malha. Então, eu tenho que diminuir 10%, tá? Então, aqui eu vou colocar. Você pode colocar lá, por exemplo, a medida sua de cintura, menos 10%, tá? Então, aqui eu vou colocar 17%. É só você ir na calculadora mesmo. Tem gente que tem dúvida, né? Mas é só ir na calculadora mesmo e colocar a medida da cintura, dividido por 4, no caso aqui, menos 10%. Então, aqui. Diminuir. E eu vou cortar por quê? Eu vou cortar essa parte aqui, do meu molde, eu vou cortar no tecido com lastex, né? Então, eu preciso de que ele seja menor, porque o lastex vai esticar. Se eu colocar na mesma medida da cintura, ele vai ficar grande. Bom, então, aqui eu vou conferir se isso aqui vai casar, olha, porque aqui tem que casar, né? Que eu vou fazer lateral com lateral, então, eu tenho que casar essa parte com essa. Vou ter que diminuir o botão aqui. E agora, muita gente tem dúvidas sobre como que vai calcular o tecido pra passar o lastex. Eu calculo da seguinte forma, olha só. Vamos calcular aqui pela parte da frente. Aqui, no caso, olha, tá com 17 centímetros. É metadinha só, não é? Então, eu vou colocar o dobro, que é 34. Então, 34 é a medida da minha cintura frente. Só que eu preciso de duas vezes e meia. Aqui, olha. Aí, eu venho aqui e deu 68. E mais meia. Mais 17, tá certo? Então, se você não quiser fazer a conta na calculadora, você pode vir e fazer aqui também, olha. Tá vendo que 68? Mais 17, olha só. Deu 85. Então, eu vou precisar de um pano de 85 centímetros, né? Aqui que eu vou passar o lastex nele todo, tá? Vou passar o lastex nele todo pra depois eu cortar com esse molde. Aí, eu tenho que fazer o molde inteiro ou dobrar o lastex aqui pra poder fazer, né? E a altura do pano vai ser, no caso aqui, por exemplo, vai ser de 14. Eu sempre coloco 2 centímetros pra cima e 2 pra baixo de folga. Então, aqui vai ser 18 centímetros. Eu vou fazer um... Pegar um pano de 85 por 18 e passar o lastex nele todo. Depois, pegar esse molde, né? E cortar com ele, entendeu? Então, suponhamos que esse aqui seja o pano passado do lastex. Eu vou dobrar ele aqui, vir com esse molde e cortar, viu? A mesma coisa é a parte de trás. Vai ser 80 centímetros, só que eu não preciso de colocar 18. Eu posso colocar só 12, porque esse aqui é reto atrás. Então, acho assim que, né, deu pra entender bem como é essa parte do lastex que muita gente tem dúvida. Agora, nessa parte aqui, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui do decotezinho e vou ligar lá em cima pra poder fazer o decote. Nesse caso aqui, se você quiser fazer um pence camuflado jogando pra essa... aqui pro busto, você pode fazer. Nesse caso aqui, como é um decote assim que ele não é muito aberto, ele é bem... bem juntinho do pescoço, eu não vou fazer, não. Fica a seu critério, tá? Eu não acho que tem necessidade, mas quem quiser fazer, né? E aqui nessa parte de baixo, eu vou vir, vou abrir aqui até na... na correntes da pence de busto e vou fechar. Aí eu fecho a pence de busto, abriu aqui a pence aqui embaixo, né? Que é onde vai ter o franzido. Então eu vou colar um papel ali pra poder tampar aqui, né? E ser o franzido da minha roupa. aqui eu vou passar cola e ficou pronto o meu molde da parte de baixo. Esse aqui vai encaixar aqui, não é? Vai franzir todo, né? E encaixar aqui, certo? Essa parte aqui forrada, essa parte que vai ser cortada no tecido com lastex, sem forro. A parte das costas também, você pode forrar ou pode colocar só um piezinho no decote das costas. Então a parte das costas também tá ok, é só cortar, né? Agora vamos passar pra parte da saia. A saia é o seguinte, não precisa da gente fazer dois moldes, no caso. Por quê? A frente e costa da saia é igual. Então você vai ver o tamanho que você quer da saia, né? Você pode medir até no início lá o tamanho total do vestido ou pode medir o tamanho da saia aqui. Aqui no caso a saia tá com 41 centímetros. Eu quero ela com 48. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui. Olha, eu poderia até já calcular o babado separado, tá? Mas só que eu quero explicar pra vocês que o babado faz parte aqui do nosso molde. Então eu vou colocar aqui. vou colocar os 48 centímetros que eu quero de saia. Aqui eu vou aumentar 3 centímetros pra lateral. 2,5, 3 por aí. E já vou passar um traço aqui ligando lá na cintura, mas eu vou passar pelo quadril e vou aumentar um pouquinho a cintura aqui. Eu não quero essa voltinha do quadril porque ela não vai ficar bonita no volte. Agora aqui pra pra... Ah, então eu vou cortar aqui. Então esse aqui é o meu comprimento da saia já com franzido, né? Já com... Desculpa, com o tamanho do babado. Só que aqui eu vou ter um babado de 8 centímetros. Como ele é pequenininho, eu coloquei 8 centímetros. Então vou colocar aqui um babadinho de 8 centímetros. e vou tirar essa parte aqui do meu molde. Porque esse aqui não vai fazer parte da saia agora. Ele vai fazer parte depois, né? Como um babadinho. Então esse aqui eu vou tirar. Ele não vai fazer parte do comprimento da minha saia. É só pra eu saber a largura do babado. E aqui pro meio da frente eu vou aumentar um pouco pra dar aquele franzido. Eu vou aumentar 50% porque é um tecido bem fininho, ele não dá muito volume. Ele parece ser um chifon, uma... musseline, uma coisa assim um tecido bem fininho. Então ele não dá volume. Eu vou aumentar 50%, tá? Então aqui eu vou aumentar 50% do valor que tá aqui no quadril. Aqui tá 26, né? Então a metade de 26 é 13. Eu vou aumentar 13 centímetros aqui pra cá. Esse aqui vai ser o franzido que tá na cintura que é pregado no lastex. Se eu penso, não vai existir porque ele vai ter franzido. Então aqui está a nossa saia, né? Aqui vai ser o franzido da cintura. Aqui vai ser a barra pra o babado da barra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o seguinte. Olha, aqui tá dando 41. 41 é só a metade, né? Então na verdade aqui vai ser 82 que é o total da barra. Esse 82 eu vou colocar mais 50%. Então esse aqui vai ser a medida do babadinho de baixo. A largura vai ser no caso aqui 8 centímetros. 8 centímetros. Mais um de costura mais um de barra. Então 10 centímetros. Se quiser até pôr 11 por precaução você pode colocar 11 centímetros. ou se você quiser tirar a largura do tecido também todo e fazer o babadinho todo da largura ele vai ficar mais franzidinho, né? Então aí fica seu critério. Você pode calcular, né? Ou você pode colocar a largura toda porque como é um tecido fininho ele não dá muito volume não. Outra coisa é quando você for fazer o forro porque ele é forrado, né? E é um tecido bem fininho. O forro tem que ser igual a parte de fora porque pra esticar o lastex aqui, ó se você colocar o forro pequeno assim na cintura ele não vai esticar não vai conseguir vestir. Então o que você vai fazer? Você tem que colocar o forro igual, tá? Largo assim. Você só pode colocar o forro mais compridinho pra ele tampar a parte do babado aqui, tá? Ele não precisa de tirar o forro não precisa de tirar essa parte aqui do babado. Você pode colocar ele mais compridinho pra ficar melhor. Aqui na parte das costas eu esqueci de falar foi sobre uma gotinha que tem aqui tem uma gotinha aqui atrás é só você arrumar dar um piquezinho aqui, né? E fazer a gotinha parece até que tem uma costura até aqui, ó então você pode com o forro mesmo fazer a gotinha separada e colocar um azelizinho com o botão aqui. O açaí está pronto também, então agora é só a gente fazer a manga. Então aqui eu fiz da seguinte forma eu coloquei a unha entrei aqui no comprimento porque vocês podem observar que ela tem um blusadinho, né? no modelo tem aqui na manga olha, um blusadinho aqui e tem um babadinho que sobe pra cima da mão e aumentei 8 centímetros aqui, olha pra pra dar aquele babadinho então foi aqui 8 no comprimento e aumentei 12 centímetros pra cada lado pra dar volume na manga olha olha essa manga então ela é disponibilizada pra vocês curta não é só vocês aumentarem no comprimento essa manga desse jeito aqui comprida é a manga que você adquire lá na nossa loja né? ela já vem com todas essas divisões aqui ó manga no cotovelo manga 7 oitavos então ela já vem dessa forma aqui aqui no caso é só você então passar aumentou 12 centímetros aqui e aumentei 7 no comprimento você vai passar lastex ou fazer um túnel com elástico nesse local aqui pra dar aquele seu babadinho e aqui vai ser a o elástico né? pra poder ajustar no punho caso você queira mais volume na sua manga você pode pegar a fita métrica né? e colocar no braço ver lá quantos centímetros que tá ver se é isso que você quer mesmo de volume e tal aí caso você queira mais volume eu não aconselho aumentar pra cá não eu aconselho você abrir a manga aqui e abrir ela pro lado e aumentar aqui no meio tá? pra dar mais volume ainda ou você pode fazer 3 cortes né? e aumentar um pouquinho em cada lugar que ela fica um pouquinho godeia mas dá pra você passar fazer o túnel a mesma coisa bom então tá prontinho né? o nosso molde espero que vocês tenham entendido tudo qualquer dúvida deixe aí nos comentários não esquece de compartilhar de curtir de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda compartilhar com seus amigos né? que isso ajuda bastante a gente tá? então até o próximo vídeo e aí Obrigado.